do texto do Taranata. Para quem não estava aqui a semana passada, a gente está estudando A Essência da Ambrosia, que é um texto do Taranata, um grande mestre da linhagem Jonampa e Xampa. Um texto lanrim, como a gente já falou várias vezes, um texto extremamente didático e que traz como um diferencial a perspectiva de práticas contemplativas sobre cada um dos temas que a gente vai estudando. Então, para além só de uma reflexão discursiva sobre os temas, os ensinamentos do Sr. Buda, o ensinamento do Taranata propõe uma série de meditações analíticas sobre os temas como uma forma de, de alguma forma, já colocá-los em prática. O Taranata comentou no capítulo passado sobre a generosidade, ele abre o capítulo sobre a ética, também desse jeito, lá na página 54 e vai falar, aplicar o conceito de método contemplativo engajado de treinamento para todas as parametras que se seguem. Ou seja, do mesmo jeito que a gente fez com a generosidade, a gente vai fazer com ética, paciência, diligência, meditação e sabedoria. Não só uma meditação analítica, esse método contemplativo que ele chama para cada um desses temas. A gente está, por exemplo, na contemplação 47, ele invoca a reflexão por meio de uma prática meditativa e também, claro, com engajamento ativo de ações e posturas coerentes com cada um dos temas que a gente está estudando aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre a parametra da ética. Quando a gente está falando da parametra da ética, em geral, muitas pessoas trazem já a ideia dos votos, dos compromissos, dos samayas, que, é claro, tem tudo a ver com esse tema. Digamos, é a essência da parametra da ética, a assunção de uma conduta pelo praticante e essa conduta é pautada, é alinhada a partir de princípios e tal. princípios que estejam assentados no ensinamento do senhor Buda e escorada em determinadas ações que se devem praticar, que não se devem praticar e daí por diante. Então, sim, é verdade, a parametra da ética está muito associada a esses votos, a esses compromissos que a gente assume enquanto praticante, mas se a gente esquecer da essência ou do porquê desses compromissos, corre-se o risco de se estabelecer uma relação formal com esse ensinamento, deixando a essência de lado. Então, quando a gente está falando da parametra da ética e a gente está falando dos votos, o mais importante não é a dificuldade do voto que eu assumo, o tamanho da punição que eu recebo e daí por diante, mas o propósito pelo qual eu me engajo numa determinada conduta ética, num ethos na vida. No budismo, não faz muito sentido, eu já falei isso algumas vezes, mas é sempre importante relembrar, no budismo não faz sentido muito uma postura mais dogmática e mandatória a respeito de uma conduta ética, de um determinado comportamento, como se fossem mandamentos, mandamentos universais que aos quais se assujeitam todos os seres. Então, não faz sentido, e é claro, inclusive eu, que venho de uma matriz cristã, importar literalmente a lógica de uma perspectiva, de um ethos baseado em regras e leis apontadas como um caminho correto ou errado e uma vez cumprido uma consequente punição que seja externa e alheia à sua própria lei de causalidade dos seus atos sem que haja necessidade de um elemento externo para imprimir algum tipo de sanção à sua conduta. Então, na perspectiva budista não há um Deus ditando mandamentos que devem ser obedecidos por todos. No budismo existe um princípio, uma regra fundamental de causalidade, que também existe na tradição cristã e daí por diante. Mas o que não há é um ser superior que te pune pelas suas condutas no budismo. Então, se eu adoto a conduta de não matar, não roubar, não mentir e daí por diante, não é para fugir de uma punição, de um julgamento final que vai me colocar nessa ou naquela condição de existência depois dessa vida. Não é por essa razão que eu faço isso. Se não pelo fato de que uma determinada conduta e um determinado etos cria condições mais ou menos favoráveis para eu progredir na prática, enquanto praticante. Então, adoto uma conduta de respeito à vida, de dizer a verdade, a gente vai falar sobre todos esses votos, esses compromissos que a gente assume, porque uma determinada postura virtuosa cria condições mais favoráveis para a estabilização da minha mente e para que eu possa reconhecer a natureza da mente como ela é. Então, se eu adoto uma postura virtuosa assentada num contexto movido ou assujeitado por uma regra de causalidade, se eu adoto uma conduta virtuosa, isso vai criar condições mais favoráveis para mim. Favoráveis em que perspectiva? Favoráveis materialmente, favoráveis do ponto de vista do conforto, do reconhecimento dos outros? Não, favoráveis na perspectiva de um praticante, o que talvez não signifique necessariamente uma vida mais luxuosa, mais confortável. Um praticante tem por aspiração alcançar o estado de Buda, mas se isso não acontece nessa mesma vida, se isso não acontece, que a minha próxima vida tenha condições mais favoráveis de prática, talvez condições mais favoráveis de prática seja nascer num país budista, eventualmente desprovido de recursos materiais e tal, mas que me conferem condições mais fáceis ou mais adequadas para progredir no caminho. É essa lógica que se opera na perspectiva de um praticante. Portanto, adotar uma conduta, adotar uma ética que traga como consequência condições mais favoráveis de prática. O praticante se coloca diante da vida com esse olhar. Se conforto, se bens materiais, se saúde são utilizados única e exclusivamente para desfrutar dos prazeres do samsara, isso é um desperdício dessas condições favoráveis. Se saúde, condições materiais e daí por diante são utilizadas com o propósito de progredir na prática, essas são condições favoráveis. E elas vão ser condições favoráveis ou não a partir do olhar, da postura que você tem diante da vida. Porque a mesma condição material, a mesma condição física cair por diante, para um pode ser um obstáculo e para outro pode ser uma condição favorável. Vocês entendem? Portanto, eu quero colocar aqui não uma perspectiva absolutamente relativista, mas desconstruir um pouco uma lógica ainda que estruturada numa perspectiva de causalidade, que seja exclusivamente punitivista e às vezes baseada numa perspectiva de medo e de sanção e daí por diante. Eu não tenho que olhar a perspectiva de adotar uma postura virtuosa única e exclusivamente porque ela vai me conferir condições menos favoráveis ou de sofrimento em outras existências. Fundamentalmente, eu tenho que praticar uma postura virtuosa para tirar o melhor proveito da minha preciosa existência humana. porque o praticante adota uma postura enquanto praticante de ausência de medo e expectativa. É uma postura ativa diante das condições da vida e não de medo, de receita. Eu faço isso para não experimentar essa consequência aqui. Não, eu faço isso porque isso me coloca ainda mais no caminho correto e cria condições ainda mais favoráveis para a minha prática. E o que são essas condições favoráveis vai depender dos valores, das condições de cada um. mesmo. Então, eu queria, antes de começar a falar das posturas e das ações que a gente deve adotar observando a conduta budista a partir dessa perspectiva da ética, dessa perspectiva da postura do praticante. Claro que como no samsara, numa experiência numa condição ainda relativa, a perspectiva da lógica de causalidade é muito importante. Então, assim, é claro que é importante eu preservar a minha vida, condições favoráveis e daí por diante, mas sem perder a perspectiva e olhar para o praticante. Está claro isso, gente? Eu estou muito abstrato e trouxe mais confusão do que esclarecimento. Ficou claro isso? Tudo bem? Então, está certo. Então, assim, o Taranata, ele vai trazer a paramita da ética a partir de três... Ele subdivide em três tipos de ética aqui. Ele vai falar o seguinte, a seguir eu devo treinar a paramita da ética. Existem três tipos de ética. A ética que cerceia a conduta incorreta, a ética que reúne as qualidades virtuosas e a ética que beneficia todos os seres. Então, ele coloca uma primeira ética numa lógica de abstenção, numa perspectiva mais negativa e as duas seguintes numa perspectiva mais proativa e de ação. A primeira é a ética que cerceia a conduta incorreta. Então, eu preciso me abster de uma prática que seja considerada incorreta para então eu adotar uma ética que reúne as qualidades virtuosas e a ética que beneficia todos os seres. Você vai ver ali no final, quando o Taranata vai explicar esse tema e a gente vai percorrer esse texto dele tudo para de novo ler isso aqui no final dos ensinamentos de hoje, ele vai dizer o seguinte, devo amadurecer a minha própria mente para então ajudar os outros e preciso praticar ações virtuosas. Não basta me livrar das minhas falhas, mas como base inicial, isso é importante para a ética que cerceia a conduta incorreta. Sem essa base, as outras duas éticas não produzirão o resultado adequado. Então, se eu não adoto uma postura de me abster das práticas incorretas, as qualidades que eu quero desenvolver e a postura de beneficiar os outros, ele diz, não vão produzir o resultado adequado. Portanto, é importante seguir esse íter, esse caminho para que, em si, a prática da ética seja observada. qual que é a primeira ética sobre a qual trata o Taranata? Ele vai falar da ética que cerceia a conduta incorreta. Ele vai dizer, em geral, eu devo evitar todas as ações que são, obviamente, erradas, como as 10 ações não virtuosas. E a gente já viu, e hoje eu queria ver, talvez um pouquinho mais em detalhe, quais são essas 10 ações não virtuosas em relação às quais o Taranata faz referência. A gente já viu, vocês provavelmente já viram no Gampo, ou em qualquer outro texto budista, quais são essas ações não virtuosas na perspectiva budista. São três com o corpo, quatro com a palavra e três com a mente. e eu queria um pouco explorar elas com vocês e ouvir um pouco de vocês também o que vocês acham que são essas 10 ações não virtuosas nos dias de hoje. As três com o corpo, a ação não virtuosa é matar, primeira delas. As três com o corpo, ou vamos dizer logo quais são as três, é matar, roubar e adotar uma má conduta sexual. Quando o Gampopa vai falar da prática de matar, ele vai falar que são três, em geral, por três razões que se mata. Por desejo, desejo da carne, eu mato um animal porque eu desejo a carne dele, eu vou lá num restaurante japonês e escolho aquela lagosta que está lá no aquário, linda e maravilhosa, e falo eu quero essa aqui. E essa é a minha ação, o meu desejo de comer a carne daquele animal que faz com que aquela ação surda totalmente os efeitos. Eu olho um animal, eu desejo matar aquele animal, eu imprimo todas as ações necessárias para matar aquele animal, aquele animal morre e eu me regozijo da morte daquele animal. Cinco condições. Quando essas cinco condições se esgotam completamente, eu vou desfrutar do potencial máximo daquela ação negativa. Então, eu falei aqui da lagosta, mas vocês podem dizer, eu nunca fui num restaurante desse de lagosta, eu nunca fiz isso aí que ele falou, mas eu estou fazendo a minha prática, aí aparece um pernilongo aqui na minha sala. Eu olho o pernilongo, eu desejo matar o pernilongo, eu imprimo todas as ações para matar o pernilongo, eu mato o pernilongo e eu me regozijo da morte do pernilongo, ufa, me livrei. Potencial máximo de ação negativa de matar. barata, lagartixa, sapo, cachorro, gato, todos os animais. Um ser humano, obviamente, mas todos os animais. Isso pode ter vários desdobramentos, né? Aqui ele está falando, por exemplo, o desejo da carne ou do esporte de manter quem se ama, né? Então, para preservar a vida de alguém, você vai lá e mata uma outra pessoa. Aí você vai ter várias nuances disso, né? Mas eu matei uma pessoa em legítima defesa, a minha motivação era correta, salvar uma vida e, ao mesmo tempo, talvez impedir que aquela pessoa praticasse seu ato negativo de matar outra pessoa. Aí você começa a ter várias nuances. Qual, de fato, era a sua motivação? Tem três aspectos que são fundamentais na ação negativa, né? o objeto ao qual eu direciono a minha ação negativa, né? O Lama Trilet sempre costumava dizer, claro que tem consequência você praticar uma ação negativa. Se você der um tapa na cara, ele falava, se você der um tapa na cara de um policial, a consequência é diferente de você dar um tapa na cara do seu amigo assistindo jogo de futebol e ele tirou o sarro que seu time levou um gol, por exemplo. Isso traz consequências diferentes. Quem é o destinatário da sua ação? Com que intensidade você pratica essa ação? E a motivação, fundamentalmente, essa mais importante, a motivação da sua ação. Esses três aspectos são extremamente importantes para você entender o desdobramento das consequências da sua ação. Então, se a sua motivação ao matar um outro ser é por legítima defesa e você não tinha a intenção de matar, mas você tentou se proteger e acabou imprimindo essa ação. Se ao matar você se arrepende imediatamente porque essa não era a tua intenção e daí por diante. Tudo isso vai ter nuances as consequências da sua ação. Ah, eu não mato o animal para comer, mas eu vou lá na geladeira do supermercado e pego o lombo do animal para comer ou eu pego um quilo de coração de galinha para comer, mas eu não matei aquela tanto de galinha, eu só comi o coração de galinha, mas já estava ali congelado. É claro que em alguma medida eu participo da cadeia daquela ação, porque de alguma forma eu alimento e sustento uma indústria que mata animais com o propósito de alimentar, com o propósito de praticar esporte, então já tem uma diferença, a motivação é diferente. Você não matou, você simplesmente come. Sim, mas de alguma forma eu faço parte dessa cadeia que envolve a morte de um outro animal e a consequência de fazer parte dessa cadeia depende muito de que forma você faz parte dessa cadeia, mas porque eu estou inserido, como eu falei para vocês, numa condição relativa estruturada, enfim, a partir de uma lógica de causalidade, estar no mundo é continuamente imprimir relações causais. Eu preciso ter consciência disso. E daqui outra forma de matar por ódio, por raiva, vingança e daí por diante. A gente vai ter uma outra forma relacionada a raiva, vingança e tal, que não é uma ação com o corpo, que é que eu estou falando das três ações com o corpo. Efetivamente, matar um outro ser por raiva, vingança e daí por diante. Mas eu posso praticar também uma ação negativa mentalmente. Eu posso praticar a malevolência, desejar o mal de outra pessoa. A gente vai ver isso quando a gente está falando das quatro ações com a mente negativas. Então, eu... Bom, quando chegar lá a gente vai falar. Mas aqui é então efetivamente matar, baseado em ódio. E matar por ignorância. Matar um animal, por exemplo, num ritual. se vocês estudarem e talvez alguns já tenham estudado o contexto histórico do budismo tibetano, o budismo tibetano, ele... Ele... O budismo Vajrayana, o budismo tântrico, ele tem uma matriz é... Enfim, é indiana, né? E que depois depois de algum tempo, enfim, ao longo dos anos e tal, o budismo chega até o Tibete. E o Tibete, a época em que o budismo chega ao Tibete, o Tibete é um país, é uma cultura estruturada numa tradição xamânica bom. e a tradição xamânica bom, é... Lá na sua origem e tal, é... Praticava determinadas ações ou rituais que envolviam, inclusive, a vida de animais. É... O budismo tibetano, portanto, é... Ele vai se desenvolver a partir de uma... De um contexto social e cultural onde esse tipo de prática acontecia. e... Mas isso é absolutamente incompatível com a perspectiva dos ensinamentos do Sr. Buda. Então, não faz sentido. Então, existem vários rituais que foram, ao longo do tempo, transformados, né? E na própria tradição bom é assim hoje, né? Não se mata mais animal para nenhum tipo de prática, fazendo oferendas e daí por diante. Pelo menos em geral, é assim, né? Por quê? Porque não faz sentido. É uma postura, é... Na perspectiva budista, ignorante imaginar que você partica uma ação virtuosa a partir da vida de outro ser. Isso é uma incoerência. Não precisa ser assim. E é assim que, portanto, o budismo, em qualquer uma das suas práticas, se relaciona com a vida de outro ser, na perspectiva da preservação de outra vida. Então, em relação à ação virtuosa, em relação a essa primeira, digamos, regra de conduta com o corpo, é salvar vidas. Essa é a ação virtuosa que você pode praticar. Toda vez que você puder salvar uma vida, salve uma vida, qualquer que seja ela. Uma vida é uma vida. Em essência, ela tem o mesmo valor. A segunda ação não virtuosa é roubar. roubar com a presença da pessoa ou furtar de forma escondida ou trapacear. Isso é uma outra ação não virtuosa. Colaborar para uma prática de roubo, uma prática desonesta, é uma maneira de praticar uma ação não virtuosa. Então, se alguém trabalha, se alguém faz isso no trabalho, sutilmente, seja trabalhando no poder público, na iniciativa privada, mas, de alguma forma, contribui para essa ou aquela ação menor que seja desonesta, isso é uma ação não virtuosa. E o livro do Gampopa, O Ornamento da Preciosa Liberação, ele traz claramente quais são as consequências das ações não virtuosas. virtuosas a partir dessa lógica de causalidade. O que determinada conduta acaba produzindo como resultado e experiência para aquele que pratica a ação não virtuosa. E, da mesma forma, quais são as consequências das ações virtuosas. Terceira ação não virtuosa, não virtuosa com o corpo. A má conduta sexual. E aí, ele vai explicar o que que... E alguns textos explicam mais do que outros e daí por diante. Então, o que que seria a má conduta sexual? Ele coloca aqui a má conduta sexual, por exemplo, praticar uma ação, uma conduta sexual em relação a alguém da família, a mãe, a irmã, o pai, e daí por diante. ele menciona traição, você provocar, você trair ou provocar uma traição, é uma conduta sexual, e aí ele vai colocar outras questões, o local onde você pratica o ato sexual, as partes utilizadas pelo seu corpo que você pratica, e daí por diante. eu já falei isso várias vezes, é importante entender o contexto em que esses ensinamentos, histórico em que esses ensinamentos foram dados, tá? Isso é inegável, então acho que para cada momento histórico existe uma perspectiva mais ou menos enfatizada na lógica da má conduta sexual, mas não dá para absolutamente afastar o ensinamento tradicional, se você for conhecer os ensinamentos tradicionais em relação a má conduta sexual, os textos estão claros ali, não dá para você simplesmente fingir que eles não existem, mas é importante de fato sim entender em que contexto eles foram escritos, tem toda uma perspectiva monástica inserida no contexto onde esses ensinamentos foram escritos, uma perspectiva absolutamente fundada num olhar masculino sobre isso, então é importante contextualizar isso tudo, e o mais importante, repetindo já o que já foi dito outras vezes, quando o Calor Nipotier vai falar sobre essa questão da má conduta sexual, tem um princípio fundamental relacionado aí que é de respeito pelo outro, se há o consentimento, se ele é feito num contexto de amor, de respeito, e daí por diante, muito provavelmente você está escorado pelos princípios que são mais importantes em relação a esse tema, se você está num contexto, e às vezes você está num contexto absolutamente alinhado com as regras formais e tal, mas a ação sexual é feita sem o consentimento do outro, verdadeiro, de uma maneira desrespeitosa, desinteressada, e daí por diante. Isso não deixa de ser de certa forma uma conduta sexual, é muito importante ter a perspectiva do respeito em relação ao outro, e ao mesmo tempo ter a perspectiva de que hábito você cultiva com uma determinada postura, e essa não precisa ser necessariamente a ação sexual, qualquer postura na sua vida, que hábito você cultiva a partir de uma ação reiterada, isso é importante, a gente também não pode deixar isso de lado, mas eu sou, de certa forma, aquilo que eu repetidamente faço, o hábito de uma determinada ação vai me tornando, de certa forma, a tradução daquela ação, sobre essa perspectiva, eu preciso olhar a conduta sexual, mas também todas as outras condutas que eu adoto na minha vida, porque a minha ação no mundo, de certa forma, é a tradução daquilo que eu sou no mundo, então de que maneira eu enxergo e me relaciono sexualmente, mas ao mesmo tempo nas minhas amizades, no meu trabalho, como pai, como mãe, como profissional e daí por diante, o que me move no mundo, porque se, por exemplo, eu tenho uma, onde está o meu olhar para as coisas, o que me porque se o meu olhar para as coisas está voltado ao prazer ou ao acumulação ou a ou a virtude ou a bondade ou a compaixão, isso vai, isso em última análise, vai me tornando quem eu sou. Entende? Então, é um pouco mais sutil do que isso. Quando eu estou na ação sexual, eu estou pensando só na satisfação do meu prazer, ele é um ato de amor, eu sempre digo, eu cresci num contexto na minha casa em que, quando se falava em sexo, isso estava diretamente relacionado a uma ação de amor, de carinho. A gente tem que ter vergonha de falar sobre isso, mas de que forma eu me relaciono com o sexo? E da mesma forma, de que forma eu me relaciono com as amizades? Eu sou só amigo de alguém que me traz algum tipo de benefício ou amizade é uma troca, é um cuidado mútuo e daí por diante. E assim, em relação a todas as minhas formas de se relacionar. Então, eu estou trazendo aqui alguns princípios que eu acho que ajudam a nortear. Respeito, cumplicidade, troca e daí por diante. Se eu tiver isso bem assentado, fica mais fácil compreender e sentir. Essa é ou não é uma ação virtuosa em relação à minha conduta sexual ou em relação a todas as minhas formas de se conduzir nas relações que eu estabeleço. Tá? Depois, o Gampopa, e para nós interessa porque o Taranata faz a referência das dez ações não virtuosas, o Gampopa, lá no Ornamento da Preciosa Liberação, vai falar das quatro ações não virtuosas com a palavra. Ele vai dizer a primeira delas é mentir. Mentir em relação à realização, a sua realização na prática do Dharma, mentira com grandes consequências, com pequenas consequências ou com nenhuma consequência. Não importa, né? A ação virtuosa aqui é dizer sempre a verdade. Ter um discurso divisivo, né? Assim, causar a divisão. eu adoto uma postura, a minha palavra sempre pensa, ela não é conciliatória, ela é divisiva. Essa é uma ação não virtuosa. Usar palavras agressivas, é a terceira forma de ação não virtuosa. Diretamente, então você usa uma palavra muito, uma maneira de se comunicar muito dura, de forma direta, de forma indireta, ou seja, de uma maneira meio dissimulada, usa um discurso meio frívolo, mas tem agressividade ali. E com rodeios, né? Eu estou falando aqui, mas na verdade eu estou tentando agredir um outro ali, entendeu? São formas de ação não virtuosa. e a última forma, a quarta dela, é jogar, assim, é conversa fora, é usar a palavra de forma inútil, né? Ler texto que não interessa, assistir programa de televisão que não leva a lugar nenhum, fazer fofoca, ensinar o Dharma a quem não está pronto ou não merece, não está preparado, não é que não merece, mas é que não está preparado. Então, eu descarto aquilo que é muito precioso de uma maneira descuidada. Isso também é uma outra forma, uma das formas de fazer um uso impertinente da palavra, digamos assim, né? Então, as ações virtuosas é dizer sempre a verdade, usar um discurso conciliador, usar palavras amenas e usar a palavra com pertinência, né? Se lá em cima as três ações virtuosas são salvar vidas, praticar honestidade e ter uma boa conduta sexual, as ações virtuosas aqui é dizer a verdade, usar um discurso conciliador, usar palavras amenas e o uso pertinente da palavra. Só aqui, gente, a gente tem material para, né? Quanta coisa, né? O quanto que, em geral, a gente pisa na bola nesses itens todos aqui. e aí eu vou retomar. Ah, e aí eu cometi um pecado, então eu vou ser punido e tal. Não, não tem ninguém que vai ficar te olhando e vai te punir ou não deveria ter. Não é isso que é o mais importante. Nem que seja o seu lama te dando uma bronca, não é isso que importa de verdade. Mas, fundamentalmente, qual é a consequência do seu ato na perspectiva de um praticante? Qual é o resultado que ele vai produzir? Na tua prática e na prática do outro. Você afasta mais uma pessoa do Dharma porque você tem uma postura muito agressiva como praticante. Talvez seja melhor você repensar e calibrar melhor as suas palavras. É preciso ser consequente no uso da palavra. Entender? Ela está ajudando ou ela está prejudicando o outro? Qual é a sua motivação ao usar a palavra? Até aqui, alguém está com alguma dúvida, gente? Senão, eu vou ficar com a sensação de que eu estou ditando um monte de regra aqui. É lógico que eu estou tentando dizer que não é essa. Não é ficar ditando regra para vocês, mas compreender. E, às vezes, eu estou tentando trazer alguns exemplos concretos e tal, mas, às vezes, no dia disso, não fica muito claro. Alguém tem alguma dúvida em relação às três ações virtuosas com o corpo e quatro com a palavra? Eu vou falar só para poder não ficar acusado a ajudar a organizar hoje, mas eu tenho por hábito de postar em mídias sociais apenas o intuito sincero de achar que, de fazer com que outras pessoas toquem no Dharma e, por vezes, eu ouvi a Lama falando que a gente deveria evitar usar a palavra dessa forma. Então, realmente, às vezes, eu fico num conflito de até fazer isso porque, a partir do momento que a gente tem como principal missão ou desejo sincero despertar, fazer com que as pessoas caminhem, trilhem, até que ponto eu sei que eu estou usando isso de uma maneira adequada ou não. Isso, então, toca exatamente nesse sétimo ponto que eu estou falando. porque você vê que tem essas duas perspectivas. De um lado, uma motivação correta de levar num contexto de tanta desinformação e confusão nas redes sociais algo que faça sentido, pelo menos na sua perspectiva, e isso é legítimo, e, ao mesmo tempo, não banalizar isso, não tornar isso mais algumas palavras que são jogadas ao vento e daí por diante. Eu acho que é extremamente importante ter um olhar cuidadoso em relação a isso, entendeu, Dani? Eu entendo de onde parte o olhar sensível da lama ao colocar isso, e, em alguma medida, eu, sim, concordo com ela. Acho que a gente precisa ter muito cuidado, mas não acho que também você deva se privar de expressar aquilo que você acredita, mas acho que é importante você fazer uma leitura de quem é o seu interlocutor e qual seria a maneira mais sábia de tocá-lo, entendeu? Será que seria por esse meio que você está usando? Haveria algum outro? Eu acho que é importante esse tipo de reflexão. E se do fundo do seu coração, na sua reflexão, essa for a maneira mais correta que tiver o seu alcance possível, tudo bem, é uma motivação correta, mas faça essa reflexão a partir dessas duas perspectivas. a possibilidade de você levar uma palavra que faça sentido com a motivação mais pura e direta, né? Assim, eu não quero contradizer ninguém, nem trazer a minha verdade, mas eu simplesmente quero trazer uma palavra que para mim faz sentido e daí por diante, e me parece que esse é o meio hábil, e de outro lado, zelar. Será que isso que é tão precioso não vai ficar perdido aí no feed de notícias das pessoas? Eu vou dizer assim, olha como para mim é, olha como eu entendo o que você está dizendo, Dani, como é delicado esse tema, né? Por exemplo, o Kalur Rinpoche, o Taisito Rinpoche, Vários grandes namas estão nas redes sociais, porque entenderam que isso era uma maneira contemporânea de acessar as pessoas e estão lá e estão levando essa informação e tal. E aí, quando eu estou passando a minha linha do Facebook, eu tenho informações absolutamente, na minha perspectiva, irrelevantes, violentas, e de repente passo uma foto do Dalai Lama. E o meu constrangimento, assim, eu não consigo passar por essa foto como eu passo por uma outra. Então, eu fico, eu tenho que ficar aqui algum, essa não é uma imagem, essa é uma imagem para mim. Porque toda vez que eu vejo, me vê uma, e eu fico num dilema, assim, como eu faço? Porque em cima tinha uma notícia violenta, embaixo uma notícia pertinente, no meio tinha a foto do Dalai Lama e eu passei tudo junto como se fosse a mesma coisa. Entende? Como se tivesse tudo na vitrine, o comentário do Bolsonaro, a imagem do Dalai Lama, a pessoa vendendo a bicicleta, o outro falando da soltura do Lula e, de repente, o vídeo do Calor, como é que eu gerencio isso tudo? Porque coisas são diferentes e o meu olhar passa por eles de uma maneira tão rápida que eu me constranjo em como eu lido com isso, entendeu? Então, só para trazer a complexidade do que você traz, sabe, Dani? Vamos dizer, então, não, os grandes mestres não deveriam estar nas redes sociais porque ali se mistura tudo. Não, eu não acho que esse seja o caminho. a motivação deles é a mais pura possível. Para você receber o ensinamento do Calor Rinpoche, basta você curtir lá a página dele. Então, esse já é um filtro. Esse ensinamento não está ali para qualquer um. Não, para esse ensinamento aparecer para mim, eu tive que ir até a página dele e ter curtido. Então, assim, aqui eu já passo a selecionar pessoas que atribuem valor a esse tema. Então, esse pode ser uma forma de filtro, entendeu? Quando você vai fazer uma postagem, talvez para um grupo que esteja mais alinhado àquela visão de mundo e daí por diante. Mas eu não estou querendo, de novo aqui, estabelecer uma regra, porque isso não deve ser a mensagem última que fica a partir do estudo da parametra da ética. E sim, muito mais essa sensibilidade, entender a complexidade do mundo atual e a minha motivação em estar no mundo. Se é uma motivação correta, virtuosa, cuidadosa, sensível, muito provavelmente você vai estar amparada por um contexto correto, de ação correta. se você descuida da sua motivação, acessibilidade do público, do teu interlocutor e daí por diante, você pode se corregar. Eu acho que a partir daí você consegue navegar melhor, pensando que a sua ação no mundo produz consequências, porque a gente está inserido numa dimensão de causalidades. E sobre essa perspectiva, eu tenho que assumir uma postura de autorresponsabilização. Não é ninguém que vai dizer você fez isso eu vou te punir dali. Não, é a minha ação no mundo que produz as consequências que vão ser mais ou menos favoráveis para eu progredir no caminho, entendeu? Quem mais, gente? Você vê, a gente fala aqui, mas na hora que a gente vai no detalhe, não é preto no branco assim, ou certo e errado, usando um linguagem que já era um pouco mais politicamente correto. Lema, bom dia. Nessa questão da má conduta sexual, como que o homossexualismo é visto no budismo? E a transexualidade, porque hoje existe uma discussão muito grande só no fato, não só do homossexualismo, mas na transexualidade. Então, quando eu falava sobre isso, me vinha muito à mente já uma fala do Kalou Rinpoche, eu outro dia vi, não sei se foi a Lívia que me mandou um vídeo de uma lama alemã ou sueca falando sobre isso, eu gostei muito também. Eu já vi mais de uma vez o Kalou Rinpoche dizendo que não se deve condenar o homossexualismo a partir da lógica da conduta correta ou incorreta. Acho que, fundamentalmente, a gente tem que se basear e acho que a transexualidade, de certa forma, também se inclui nisso. Eu acho que a gente deve se basear por princípios de respeito, de cumplicidade, acho que o de respeito já traz muita coisa, de consentimentos, de consensos e daí por diante. Se a gente pegar... Isso muda ao longo da história e das gerações e daí por diante. Se você for pegar o mundo na Grécia, não faz nem sentido essa discussão sobre a homossexualidade. A maneira de se relacionar, o mestre com o discípulo, era completamente diferente. Então, acho que isso tem um aspecto de temporalidade que é extremamente importante. E acho que, de pronto, não se deve condenar o homossexualismo, a transexualidade e daí por diante. Agora, o que não dá para negar, primeiro, é aquilo que os textos trazem e alguns textos tradicionais trazem esse olhar crítico em relação à homossexualidade, assim como existem textos absolutamente duros em relação à descrição do papel da mulher e daí por diante. Esses textos, sim, eles existem. Sim, eles foram escritos em determinados contextos e a partir de determinadas experiências dos grandes mestres e daí por diante. Agora, o que eu acho que é o fundamental é a gente entender a má conduta sexual não a partir da homossexualidade ou da heterossexualidade ou da transexualidade, entendeu? Porque eu acho que são categorias que eu acho que não tocam efetivamente a questão central, assim. se eu vivo uma relação sexual baseada em amor, em respeito, em troca, em cumplicidade, em consentimento e daí por diante, isso me parece estar absolutamente alinhado com os ensinamentos budistas. Se a minha forma de viver a minha sexualidade, isso é importante, cria um hábito e um olhar em relação ao prazer que se torna uma forma de apego e de aprisionamento, isso já passa a ser um obstáculo à minha prática. Entende? Esse eu acho que é o mais importante. Se é só aquela prática sexual cria mais ou menos condições que gerem um tipo de apego ou de distorção na perspectiva da relação com o outro, isso já em si já é um problema. E aí, em relação a isso, os textos entram em detalhes em relação à questão da sexualidade. Entendeu? E eu acho que o mais importante é você entender o seguinte, determinada prática sexual cria um hábito, uma forma de se relacionar com a minha sexualidade que distorce o propósito da sexualidade em si. E aqui eu não estou dizendo que sexo só serve para fazer para reprodução. Sexo pode ser uma forma de expressão de amor. Como eu expresso esse amor? E esse amor é construído numa lógica de respeito, de consentimento, de consenso. Isso é o mais importante. Sexo oral. Sexo oral, os textos vão dizer e isso é uma má conduta sexual. De que forma você se relaciona com isso? Isso é o fundamental. O que há por trás de qualquer gesto no exercício da sua sexualidade? Seja absolutamente franco com você. E talvez você vai encontrar a resposta a partir desses princípios, desses valores fundamentais. Acho que é isso. Ajudou, Adé? Claro, é porque nós vemos uma... Eu acho que é uma questão da tradição cristã, que traz a homossexualidade e a transexualidade como sendo pecados, aberrações, doenças. Então, eu acho que a sociedade vive todo esse conflito por conta dessa tradição na qual a nossa cultura foi construída. Mas, olha, Éder, a gente precisa reconhecer. O budismo tem vários textos também críticos à homossexualidade, textos machistas e daí por diante. E esse é um tema que tem que ser trazido pela nossa tradição também. Se eu disser que esses textos não existem, que eles estão absolutamente errados na sua essência, eu estaria trazendo aqui um ensinamento contrário a uma série de ensinamentos clássicos do budismo. Então, às vezes, vem uma ideia de que o budismo está fora disso tudo e tal. Talvez o budismo, pelo menos aquele com o qual eu entro mais em contato, ele não tenha essa visão tão dogmática em relação a coisas. mas ele também precisa ser revisitado, ser questionado e ser compreendido na sua essência, entendeu? Por quê? Porque, de certa forma, toda tradição, ela tem a sua dimensão, que é do campo sagrado, mas ela é construída e transmitida por instituições e por seres humanos que estão ainda no caminho, suscetíveis a erros, a acertos, inclusive eu e todos nós aqui, entendeu? Então, é importante entender de tudo que é tratado e talvez entender por que, eventualmente, determinados textos do budismo, e não só do budismo, de outras tradições, colocam eventualmente e carregam mais a tinta nessa ou naquela conduta sexual, por exemplo. Tentar entender o porquê que isso aparece dessa forma, entendeu? Acho que isso é o mais importante. E não tomar a regra por si só, porque isso, sim, aí eu acho que é uma visão errônea, né? E que pode gerar, gera e gerou violência, morte, guerra, destruição e daí por diante. Tá bom? Não, Até porque eles são incoerentes em si mesmos, tanto uma quanto a outra religião. Porque se a parte do princípio do amor é incondicional. Se eu digo que é amar o próximo como assim mesmo e eu quebro isso, discriminando essa pessoa, então, o tipo de amor é isso? É verdade. É verdade. Acho que existem movimentos, né, em todas as tradições. Eu tenho visto posicionamentos do Papa Francisco, por exemplo, que são super contemporâneos, assim, bonitos e daí por diante, mas ainda num contexto de uma tradição, né? E o que eu acho importante é saber que existem dimensões de cada uma das tradições que você só vai alcançar mesmo na sua sutileza na medida do progresso da sua prática, entendeu? E a compreensão de determinados porquês. Então, é preciso ter muito cuidado com todos esses elementos para não sair simplesmente não fazendo, não tendo uma postura de patrulhamento de lado a lado, entendeu? E aos poucos e com muito respeito e compreendendo os porquês. Alguns porquês podem fazer sem sentido se você compreender exatamente em que contexto ele é dito e qual é o propósito daquilo daquilo que é disciplinado em cada uma das tradições. Então, eu acho que é uma postura de abertura e de respeito que eu acho que garante um navegar mais seguro sobre essa temática, entendeu? Lão, tem uma pergunta aqui no chat do Max, ele mandou direto aqui para mim, aí ele diz assim, perdão se a pergunta for ingênua, este é o segundo encontro que eu acompanho, aí ele faz a pergunta, a ação não virtuosa matar na linha de raciocínio torna os aprendizes budistas a buscar a alimentação vegana? então, eu acho, eu não sei se eu poderia, qual é o cuidado assim ao começar a desenvolver a resposta, eu não sei se isso necessariamente implica numa conduta mais virtuosa, ser vegano do que não ser vegano, como não é assim, como uma regra em si, então assim, aquele, a melhor, o ensinamento não diz como a ação virtuosa de não matar, torne-se vegano, é isso que eu quero dizer, entendeu? Então eu não faria a circunscrição de que a ação virtuosa máxima em relação a não matar, quando a gente está falando na perspectiva de alimentação, é se tornar vegano, como regra em si. Agora, se você tem uma estrutura fisiológica, sanguínea e daí por diante, que te permite adotar uma conduta alimentar como a vegana, eu não tenho como deixar de reconhecer que essa é uma postura absolutamente virtuosa. Eu me lembro do já fiz essa gracinha outras vezes, correndo o risco de aguentar as consequências dela, mas enfim, eu me lembro que o Kempukarta Rinpoche, alguns anos atrás, ele dizia, acho que talvez está num livro dele dizendo o seguinte, olha, eu como carne, porque é um hábito meu, na cultura tibetana, o que de verdura, o que que é possível se plantar no altiplano do Himalaia, 5, 6 mil metros, não tem muita opção de alimentação, então eles vão comer tzampa, leite de yaqui, farinha e vão comer a carne do yaqui, o yaqui é a base da alimentação tibetana e com todo respeito, assim, eles não há um desperdício da carne, mas assim, é uma é uma iguaria, assim, você comer carne para os tibetanos e tal, quando eu estava lá na Índia, eu via, assim, faz parte da cultura deles, né, e o Kempukarta dizia, eu venho dessa cultura, me habituei a comer carne, mas eu, do fundo do meu coração, eu me regozijo daqueles que são vegetarianos e não comem carne, então ele reconhece essa ação virtuosa, aí o Karmapo, alguns anos atrás, ele deu uma, ele colocou uma recomendação ali, que nos monastérios Kagu, que não se come esse carne, e ele colocou isso, porque em geral, assim, no Tibete não tem açougue, você não vai num lugar e compra, né, um cupinho, uma picanha, e daí por diante, em geral, os lugares tem os animais e abatem os animais e aí se come a carne do animal, então, nesse contexto, quando o Karmapa fala, olha, não se come carne, não se deve comer carne nos monastérios, é porque em geral essa cadeia tá muito clara, né, assim, de você ter o animal, de você abater o animal, de você se alimentar do animal, porque isso vai gerar uma ação de querer ou não querer, isso produz uma consequência, não adianta, assim, matar, produz um hábito, um registro no seu contínuo mental e isso traz consequências. Então, o Kempukata disse, aí o Karmapa disse, olha, não se come mais carne nos monastérios e tal, e lá no KTD, o Kempukata morava lá no KTD e tal, o Carmelim, na verdade, o KTD é o centro, Carmelim fica umas duas horas ainda do KTD. Vem a recomendação, então, agora não se pode mais comer carne e aí, bom, e aí, como se faz, né? E aí, a minha brincadeira é a seguinte, eu fui lá pra Carmelim em 2015 e tive a oportunidade de, o Kempukata já teve aqui no Brasil duas vezes, ele era, foi professor, mestre de retiro do Lama Tarting, a visita do Kempukata aqui foi graças a essa relação do Lama Tarting com o Kempukata, que foi o mestre de retiro dele e tal, depois ele veio uma outra vez e a gente criou um vínculo, uma devoção, o Lama Trilê esteve lá com a Lama Pelmo em 2008, se eu não, não, é, em 2008, quando ele veio pra cá, depois eles voltaram pra lá, o Lama Trilê foi pra lá quando foi a oportunidade da primeira visita do Carmapa na América e tal, e eu fui pra lá em 2014 e, porque eu queria que o Kempukata, enfim, queria reencontrá-lo, queria agradecê-lo pelas conversas que a gente teve antes do retiro, que pra mim foram muito significativas, queria que ele consagrasse uma imagem de Tara Branca pra mim, e aí fui lá, e aí, é, dormi lá no KTD, no porão lá do, do, de Carmelim, né, e aí tive a oportunidade de ficar uns dois dias lá com ele, e aí agora, eu de novo arrumando o Carma Negativo aqui pra mim, mas, lá, em Carmelim, o Kempukata, ficava, né, com o seu sobrinho, com a Anne lá, com mais duas outras Anne's e um outro Lama, mais velho, também americano e tal, e a Anne lá, chinesa, cozinha, sim, mais maravilhosamente bem, então ele, ele passou a adotar uma alimentação vegetariana lá, mas assim, eu falava, olha, se a gente tivesse uma Anne lá, cada um, eu acho que ninguém ia lembrar mais que existe carne, porque a comida era maravilhosa aqui de nós, então eu não tô querendo dizer que o Kempukata, quem sou eu, não teve a virtude, o método de parar de comer carne, só porque ele lá, cozinha muito, cozinhava muito bem, que deve cozinhar ainda muito bem, teve a motivação dele, mas é isso, assim, a gente não faz parte da nossa cultura, nem todo mundo tem condição de comer uma comida vegetariana, porque às vezes, para a gente, comida vegetariana é alface e tomate, né, ninguém vai sobreviver só de alface e tomate, as pessoas às vezes não têm esses recursos, ou às vezes não podem adotar uma alimentação vegetariana, né, o Dalai Lama, por exemplo, já tentou fazer, não sei como ele tá agora, mas durante um tempo tentou adotar uma alimentação vegetariana e foi recomendado pelos médicos que ele voltasse a comer um pouco de carne, então, o meu cuidado, Max, é não dizer, olha, a conduta virtuosa é se tornar vegana, depende de cada um, mas que, sem sombra de dúvida, se a tua postura ao adotar alimentação vegana, a forma de ser alimentar não é baseada numa atitude vaidosa, superior, olha como eu sou, eu já sou uma pessoa elevada, eu não como mais carne, mas ela é baseada profundamente no respeito aos outros seres, na possibilidade de preservação da vida de outros seres, na perspectiva de não fazer parte de uma cadeia e não alimentar uma indústria, que mata e que existem indústrias e indústrias, mas a gente vive numa lógica do big size, do hiperconsumo, será que a gente precisava matar essa população de um planeta todo ano de animais para se alimentar? Faz sentido? Assim, é possível adotar uma postura absolutamente virtuosa com uma lógica de consumo responsável e não tem a ver só como comer carne, com tudo na vida, será que a gente precisa consumir tudo isso que a gente consome? Então, se a lógica é baseada nessa perspectiva e, em particular, você consegue adotar uma alimentação vegana baseada nos melhores princípios, tem sombra de dúvida na minha perspectiva de que essa é uma postura absolutamente virtuosa, absolutamente virtuosa e correta, desde que baseada nos valores, na motivação correta, é maravilhoso. Eu, do fundo do meu coração, me regozijo do mérito de todos aqueles que adotam uma alimentação vegetariana baseados numa motivação correta. Sem sombra de dúvida, isso é virtuoso. Mas desde que a gente leva em consideração todos esses fatores, entendeu? Beleza. Bom, as três outras ações não virtuosas que o Gampo para trás são com a mente. E ele fala da cobiça, cobiçar para si próprio, cobiçar o que é o do outro, ou cobiçar mesmo aquilo que não tenha nenhum dono, mas você deseja aquilo que é da natureza, beleza, entendeu? Eu quero essa cachoeira só para mim, ou eu quero essa praia só para mim. Não, tem que ter servidão de passagem para todos esses lugares, gente, cachoeira, praia, não é de ninguém, as pessoas têm que acessar esses lugares, mas eu tenho esse desejo, essa cobiça. Ação virtuosa é o contentamento, contentamento é assim, é o, é a dica para todo mundo, gente, pratique o contentamento, contentamento é fundamental, assim, não é, e praticar o contentamento é uma postura ativa, não é uma passividade total, mas é se sentir satisfeito com aquilo que se tem. Porque por trás da lógica de contentamento, existe uma sabedoria associada à lógica da perfeição da realidade a qual a gente está inserido. Se o que eu desfruto é aquilo que eu tenho para hoje, é porque o que eu tenho para hoje é absolutamente o resultado de causas e condições anteriores que produzem o resultado daquilo que eu tenho para hoje. O que eu tenho para hoje, portanto, é perfeito, porque não é nem mais, nem menos, do que aquilo que eu cultivei como ação anterior e do que aquilo que, numa lógica de interdependência, as relações entre todos nós, entre coisas e pessoas e tal, produzem como resultado. Então, na medida em que eu percebo aquilo que eu tenho, daquilo que me é oferecido como aquilo que é o desdobramento natural das causas e condições cultivadas, eu percebo a perfeição que há naquilo que eu tenho. E eu não estou fazendo um jogo de palavras aqui. Isso é muito profundo. Quanto mais eu me relaciono com as coisas a partir de uma lógica de contentamento, mas eu compreendo que tudo é perfeito. E não é uma bobagem que eu estou dizendo aqui, como um ensinamento que o Taisito Rinpoche deu há um tempo atrás, ele simplesmente fala be happy, everything is perfect. Não é um ensinamento tolo, talvez não exista um ensinamento mais profundo do que esse. Se você refletir, refletir, praticar esse ensinamento, talvez você alcance o estado de Buda. Tem muito nessa reflexão. Pratique o contentamento. Compreenda que aquilo que você desfruta hoje é simplesmente o resultado daquilo que você cultivou. Não tem uma gordurinha a mais, não tem um gap, é absolutamente perfeito. Tudo que está até o redor agora é absolutamente perfeito. Mas escapa, porque a gente quer mais. Podia ser perfeito, mas a minha tela do computador podia ser um pouquinho maior. Aí é assim, compreenda a profundidade que existe nisso. Então, a cobiça é uma ação na virtuosa com a mente, a malevolência. raiva, ódio, ira, inveja, rancor. E aí eu tinha dito pra vocês, você mata por ódio, raiva, inveja. Daí pra gente falei, isso é a ação física mesmo de tirar a vida de outro ser, mas falei, tem uma ação que também é não virtuosa com a mente. E acho que talvez nesse momento não exista um ensinamento mais pertinente do que esse pra gente praticar. Num contexto absolutamente polarizado como a gente tá hoje, não entrar na frequência do ódio, da raiva, da retribuição, da malevolência e tal, talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem hoje. Posso absolutamente discordar, discordar da perspectiva do Bolsonaro sobre a pandemia ou da decisão do Fachin de soltar o Lula. Eu posso absolutamente discordar, mas não desejo o mal de ninguém. Não entra nessa lógica. Não faz isso. Não vibra no mesmo tom. Adote a postura ativa que você quiser em relação a isso. De lado a lado. Não fique parado. mas isso não significa não alimente a frequência, a dimensão do ódio, entendeu? Não faça isso. Isso só leva a gente mais pra baixo. Você pode ficar indignado, você pode ter uma postura absolutamente ativa. Existem recursos de você se mobilizar de lado a lado. Mas não odeie mais. Não deseje o mal de ninguém. porque aqui o ensinamento é de malevolência. Cada um vai experimentar as consequências do seu ato. Você não precisa fazer nada. Não vai depender de você fazer mais alguma coisa pra que a lógica de causalidade se opere por si só. Agora, é claro que quando você age, você coloca um elemento a mais. Seja quando pratica compaixão, seja quando pratica malevolência. e se você também não fizer nada, isso traz uma repercussão. E aqui eu não estou assumindo a postura do não faça nada e deixe o circo pegar fogo como você quiser. Mas tenha sabedoria ao agir. É só isso. Isso está no nosso dia a dia o tempo inteiro. Tenha sabedoria ao agir. E aqui a ação negativa é de malevolência. Não pratique a malevolência. Mesmo que você discorte, não deseje o mal de ninguém. Pelo contrário, faça a sua aspiração pra que essa pessoa em algum momento se sensibilize com algo que seja mais nobre, mais virtuoso, que venha de onde vier, que venha da da mulher dele, que venha da filha dele, que venha do amigo dele uma palavra que traga algum nível de lucidez, que possa minimamente tirá-lo de um estado de ignorância. Fiquem atentos ainda. Porque assim, a gente não sai dessa se a nossa vibração ficar tão baixa desse jeito, marcada só pela raiva, pela malevolência, pelo ódio e daí por diante. todo mundo entende o que eu tô falando aqui, né? Tem alguém que discorda, tem alguém que fala, não, mas mesmo assim, assim, vamos lá, vamos provocar mais um pouquinho. Puxa, mas o ódio, a raiva, pode me mobilizar pra uma ação que seja virtuosa. Eu já falei isso outra vez, é difícil. Por ódio, eu tenho dúvidas. O Lama dizer ódio não tem como. Raiva até pode, mas assim, a raiva é um, a ira é um urso muito arisco. Não é fácil montar em cima, botar uma rede em cima do urso e sair cavalgando com o urso, entendeu? Não é fácil. Existem as próprias divindades iradas no budismo, é, mas são divindades de sabedoria. É uma intensidade tão grande que existe, mas existe sabedoria. Não é todo mundo que tem condição de lidar com essas emoções e a partir delas praticações virtuosas. Ela em si, ela não é boa ou ruim a raiva ou o desejo ou a inveja ou o ciúme, ela é uma emoção. E como emoção, ela é um fenômeno composto. Enquanto fenômeno composto, ela é simplesmente o resultado de causas e condições que produzem esse resultado. Então, se eu sou uma pessoa que cresci, já falei isso algumas vezes, numa educação de justiça social, de respeito e daí por diante, e eu me deparo com uma situação de injustiça social, o resultado natural, causas e condições reunidas, eu tenho como valor a justiça social. Eu estou diante de uma injustiça social, o resultado disso, me produz indignação, às vezes raiva e daí por diante. Isso em si é só a emoção subsequente. Ela não é boa ou ruim, ela é uma emoção. A questão é saber o que eu faço com essa emoção. E algumas emoções, quando de empatia, de amor-bondade e daí por diante, elas tendem a produzir naturalmente um resultado. Não é assim, lidar com amor-bondade, com empatia é mais fácil produzir uma ação virtuosa a partir disso. Com raiva, é mais difícil você produzir uma ação virtuosa com isso. Dá pra produzir? Dá. Mas não é tão fácil assim. A chance de você, do alto de uma raiva, escorregar em algum momento e praticar uma ação ou não virtuosa é muito grande. Mas as emoções em si, elas não têm uma natureza inerente, boa ou ruim, porque isso é uma lógica de dualidade, concorda? Se eu sair colocando o rótulo, bom, ruim, eu tô numa lógica de dualidade. A questão não é, elas são emoções, elas são fenômenos compostos, são o resultado de causas e condições que produzem esse efeito, esse resultado. A questão é saber o que eu faço com essa emoção. Então mesmo que eu tenha raiva de uma ação x ou y dessa ou daquela pessoa, eu consigo a partir dessa raiva pra praticar uma ação virtuosa, beleza. Esteja vigilante, porque a qualquer momento ela pode, essa onda, ela pode te engolir. Mas se você conseguir, ótimo. Mas o fundamental é diante da indignação ou da raiva, ter a lucidez suficiente pra ser capaz de transmutar essa emoção. Praticar a paciência, praticar a compaixão e daí por diante. Porque se você ficar com ela no seu estado puro, raiva, 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 olha, não é fácil. Não é fácil você em algum momento não tomar um tombo dela. Então pra nós, pra nós aqui, o fundamental não é a emoção em si, é com base na emoção, então ele vai dizer raiva, ódio, inveja, ira, leva ao que? A malevolência. Entende-se? Quando eu digo o que você faz com a emoção. A partir da raiva, você gera malevolência, se você deseja o mal do outro. Não faça isso. E não se regozije naquele que, no mal que o outro experimenta, não faz bem. não faz bem. E as pessoas vão experimentar as consequências dos seus atos naturalmente. Portanto, vamos trazer um olhar de lucidez, de sabedoria pra essa situação atual. tudo bem? Lama? Tudo bom? Tudo jóia. Licença, é o Bruno que tá falando. Oi, Bruno. Beleza? Tudo jóia. Só queria agradecer porque o senhor trouxe pra mim um ponto que eu acho que une dois universos pra mim bem paradoxais e que eu vejo que cada um deles tem a sua justiça, né? que é exatamente das pessoas que sentem a compaixão pelas injustiças sociais, né? E que naturalmente às vezes se indignam, mas que também isso não pode levar a um prazer mórbido, né? Nem na colheita dos frutos negativos que alguém que contribua com essa injustiça vem a acolher, né? E ao mesmo tempo eu entendi que a compaixão é um ponto central porque ela também leva aqueles que são produtores de injustiça social a se arrependerem, né? Me veio na mente aquela questão do mundo dos deuses, né? O erro dos deuses não é não ter sido virtuoso, é porque eles se orgulham e aí eles esquecem que a base da virtude é a compaixão, pelo que eu entendi. e aí eles geram o samsara todinho, né? Então, às vezes eu sempre eu não consigo às vezes quando eu vou em interlocução com alguém fora do budismo convencer a pessoa da realidade desses mundos assim, no sentido de existência de seres não humanos mesmo, mas eu sempre gosto de olhar pela perspectiva social mesmo, pra mim fica mais fácil de compreender, então eu penso assim, sei lá, os donos dos postos de petróleo às vezes num sentido econômico são como deuses, né? No sentido econômico, né? De longa vida, porque vai ser muito, né? E ao mesmo tempo, quando eu fico, aí a pessoa fala, ah, o que tinha que fazer é tirar essas pessoas e tal, desse desequilíbrio de renda e tal, tudo bem, eu vejo que tem, a indignação é justa pelo ponto de vista que você vê a fome na África, né? Ou até que em Brasília, sei lá, numa cidade estrutural, enfim. Mas, por outro ponto de vista, eu fico sonhando com o dia em que um cara tão poderoso pudesse ser convencido da compaixão, né? Imagina o poder de um, entre aspas, de um Deus com tanto causas e consequências não só dele, mas de todas as gerações que compõem a karma dele, né? Das famílias envolvidas e tudo mais, das pessoas que trabalham nessas empresas. Eu também não quero defender a empresa como uma coisa boa em si, porque eu sei que essa loja capitalista também tem sua morbidez muito pesada. Mas eu fico feliz, assim, de que esse ensinamento do Buda, ele seja tão central, porque eu sinto ele central no sentido de equilibrar, inclusive, as polaridades políticas, entendeu? Porque o meu coração eu sempre digo que é de esquerda, mas a minha mente raciocina muito pela forma do empreendedorismo, porque minha família vem de uma família que veio de comércio, o pessoal cresceu a partir disso. Então eu não consigo ver maldade nisso em si também. Sim. E aí, pra mim, sempre foi um paradoxo, porque eu gostava das aulas de história, entendia aquela coisa, na perspectiva religiosa, da inquisição, e tal. Os julgamentos a partir das religiões, né? Mas, ao mesmo tempo, a compaixão me leva a... É um discurso que eu nunca me arrependo de pensar sobre, a partir dele, não só discurso, mas um fundamento de valor em que eu consigo compreender a ira de quem está irado e, igual o senhor falou, pensar e trazer talvez uma reflexão, mas aí, será que a partir dessa ira a gente vai para o inferno? De criar mais inferno nesse sentido? Não, no pós-morte, necessariamente. Sim. Ou a gente vai criar um... Vai buscar a tão sonhada justiça social, né? Com a compaixão. Acho que o fundamento da esquerda é isso, a compaixão. fundamento profundo, né? E, ao mesmo tempo, da direita é o do respeito ao merecimento, né? E aí, a pessoa fala, ah, mas meritocracia não existe e tal. É, é verdade, no nosso sistema atual está muito desfuncional isso. Então, mas com compaixão, todo mundo pode plantar cada vez melhor. Eu não sei se eu estou, no final das contas, defendendo alguma coisa, enviesado politicamente, mas eu só estou me regozijando e agradecendo ao senhor que isso, essa lucidez de buscar, para mim, a compaixão é o fundamento da minha busca por sabedoria, eu acho. Não sei se é, mas é o que eu gostaria que fosse. É o que o senhor trouxe que me traz mais lucidez, fala, será que está sendo compassivo? O cara lá que conquistou muito, tudo bem com os méritos dele, ele está lembrando dos que não tinham, às vezes, os instrumentos de conquista que ele teve, né? E, ao mesmo tempo, talvez, eu acho que todo mundo se convencesse disso, fosse uma coisa boa, acho que é isso que eu estou querendo dizer. Não, Bruno, e você, e assim, você adiantou, porque quando eu estava, né, assim, falando da ação não virtuosa, que é a malevolência, é, qual que é a ação virtuosa a se praticar? É a compaixão. E eu não tinha, ainda não tinha, então é exatamente isso, é amor, bondade e compaixão. Então, qualquer um, em qualquer, em qualquer condição, em qualquer, a perspectiva de direita, de esquerda, de centro, e daí por diante, a partir da sua maneira de olhar o mundo e daí por diante, que é muito particular e subjetiva, tiver em si a compaixão como um vetor, como um elemento de movimento, assim, se mover a partir de uma lógica de compaixão, independente do viés ideológico e daí por diante, vai estar seguro, né? Alguém pode imaginar que é preciso acumular e depois distribuir e daí por diante, tudo bem, não tem problema. A gente viu na lógica da, na parametra da generosidade, aquele ensinamento que, by the time you have, you give, ou seja, quando você tem, você compartilha, Não precisa esperar, acumular e tal, mas se alguém assim o faz e faz com uma motivação correta e daí por diante, isso é o que importa. Então, fundamental para nós é entender que ter uma ação mental que aspira o sofrimento do outro, a malevolência, é uma ação virtuosa. E a ação virtuosa a ser praticada é o amor, bondade e a compaixão. Aspirar que as pessoas alcancem a felicidade e não experimentem o sofrimento. Isso é o fundamental. Lama, e só complementando um ponto que o senhor trouxe agora que para mim também é central, bem curtinho mesmo, é que essa perspectiva central que eu acho que a compaixão traz para a gente, ela também é bom que seja lembrada que é diferente da perspectiva de centrão, vamos dizer assim, de política, porque às vezes é eu também entendo quem se indigna com a falta de posicionamento, porque às vezes uma coisa é você buscar uma conduta central no coração de motivação, eu quero ter uma conduta que seja conciliadora profundamente, eu amo pessoas de todos os viéses políticos e quero amar ainda mais, e ao mesmo tempo tenho dificuldade com pessoas de todos os viéses políticos, e não aquela conduta que talvez forma o tal, quem sabe, centrão, na verdade uma conduta contrária que o Gampo ensina, que é uma conduta às vezes, não sei se eu estou julgando parte do meu próprio mas hipócrita, quando eu penso assim, na verdade eu não vou me comprometer, eu não vou tomar posicionamento, eu vou apenas falar o que cada um quer ouvir, e isso não é compaixão também, mas acho que a compaixão ela nos salva se a gente estiver buscando isso sinceramente, de cair na paixão de um lado, na indiferença do outro, ou ao mesmo tempo na hipocrisia de quem na verdade não se importa, e que quer apenas surfar na conveniência de observar esses estados mentais dos outros com alguma distância, porque existe poder nesses caras de consciência em alguma medida, só que graças a Deus ainda não é a consciência a última, então a gente pode também se libertar de ficar aí nesses mesmos pontos. O fundamental, o budismo ensina um caminho do meio, mas um caminho do meio consciente, livre de extremos, e que permita um olhar sensível para uma determinada realidade e uma tomada de postura e tal, mas que seja consciente de todas as consequências dessas ou daquelas condições e tal, sem julgar, sem discriminar, sem aspirar a algo que seja nocivo para o outro, mas a partir de uma lógica de respeito e daí por diante. O que eu quero dizer com isso? Sejamos todos, o budismo prega ao centrão, porque o caminho do meio é claro que não é isso, pelo contrário, uma postura lúcida diante daquilo que pode ser causa de sofrimento para os outros, a adoção de uma postura, de um engajamento e daí por diante, mas em algum momento se você achar que deve se manifestar, se manifeste, se você achar que não vai contribuir, vai só incentivar ainda mais a polarização e tal, silencie, não tem problema e no momento oportuno com as coisas e condições reunidas adequadas, vai lá e diga o que você tiver que dizer. Não tem nada a ver com passividade e nem com hipocrisia, como você bem falou, pelo contrário, é uma postura assentada numa lógica de respeito, de compaixão e daí por diante. Tá bom? Essa é a penúltima e a última é ter visões errôneas, basicamente não acreditar numa lógica de causalidade, não acreditar que felicidade e sofrimento decorrem de ações anteriores, de causas e condições anteriores, não acreditar na verdade do sofrimento e da possibilidade de cessação, que é a segunda e a terceira nobre verdade, não acreditar, não ter devoção pelas três joias em relação ao budismo. Então, fundamentalmente, a ação virtuosa aqui é praticar ações virtuosas, deixar de lado essas visões errôneas e respeitar, compreender na sua essência a lógica de causalidade. E se eu não entendo, se eu não percebo a realidade a partir de uma lógica de causalidade, eu posso ter uma visão errônea. Então, são essas as dez ações virtuosas, as dez ações não virtuosas e dez ações virtuosas de outro lado que o Taranata traz aqui. Em geral, eu devo evitar todas as ações que são, obviamente, erradas, como as dez ações não virtuosas que a gente já viu. Em particular, não devo transgredir quaisquer preceitos assumidos. Por exemplo, como o voto dos leigos. Quais são os votos dos leigos? Não matar, não roubar, não mentir, não ter uma má conduta sexual e não tomar entorpecentes com o propósito de se entorpecer. Isso é importante. Depois, votos dos novícios ou os votos monásticos, aí são votos mais complexos. O voto do treinamento do Bodhisattva, a gente já viu qual que é o voto fundamental do Bodhisattva. Não abandonar nenhum ser do seu coração, não afastar nenhum ser do seu coração. Nenhum ser. Ter compaixão por todos os seres. Então, tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui sobre a maledicência. No momento em que você excluir uma pessoa do seu coração na perspectiva compassiva, você quebrou o seu voto de Bodhisattva. Quantas vezes a gente tem feito isso ao longo dos últimos anos, meses, dias? Não abandona nenhum ser do seu coração. Discorde o quanto você quiser discordar e daí por diante, mas aspire do fundo do coração que todos os seres possam se livrar do sofrimento. E talvez para se livrar do sofrimento possam ter um pouco mais de sabedoria nas suas ações no mundo. Mas não deseje que essa pessoa sofra. Não deseje que o aprendizado da pessoa venha por meio do sofrimento. Não precisa ser assim. E os compromissos do mantra secreto? Quais são os compromissos do Vajrayana? Quais são os Samayas e daí por diante? Cada prática vai ter um Samaya específico, são compromissos que eu não posso quebrar. Tenho que repetir o determinado mantra da divindade e daí por diante. Enfim, cada prática vai ter... Toda vez que você recebe uma iniciação, você vai receber também os Samayas ou os compromissos. Há um propósito no Samaya, há um propósito no compromisso, que não é simplesmente uma regra que eu tenho que obedecer mais difícil, porque afinal de contas eu recebi uma iniciação Vajrayana. Pelo contrário, o Samaya é um meio pelo qual você aprofunda ainda mais a sua prática. Todos esses votos, todos esses compromissos, lembra, gente, que eu falei pra vocês, a importância dele não é o voto em si, ele ser mais ou menos complexo, mas o que, ao cumpri-lo, ou melhor dizendo assim, não é o mais importante o voto em si, ou a complexidade do voto, mas o quanto, ao cumpri-lo, eu crio condições mais favoráveis pra minha prática. Eu falei isso no início, isso é o mais importante. E isso vale também pros Samayas, pros compromissos do Vajrayana, porque é a prática secreta e teu compromisso é mais complexo. Não. Talvez ele seja mais sutil e pela sutileza desse ensinamento, esse Samaya seja mais particular ainda, mas não com propósito de ser mais secreto e mais difícil, porque afinal de contas o Vajrayana é o caminho mais rápido pra iluminação. Vamos alimentar o ego nisso tudo, entendeu? Não se achar superior porque você obedece aos Samayas receber uma iniciação. Bobagem! Isso é totalmente contrário à lógica do Samaya. O Kalon Rinpoche vai falar no texto dele que se você tiver que descrever rapidamente qual é a essência dos Samayas do budismo Vajrayana, é, primeiro deles, não abandonar jamais o mestre. Ter uma postura de respeito pelo mestre. Se você verdadeiramente, se ele é o mestre Vajra, se ele te deu uma iniciação, isso tem que ser o resultado de uma relação cultivada ao longo de muito tempo, uma relação de maturidade. Não saia recebendo iniciação porque está lá na internet que agora o mestre vai dar uma iniciação e não precisa nem ser presencial porque vai ser na internet e tal. Cuidado com o vínculo kármico que você cria ao receber uma iniciação Vajrayana. Se você for receber, o ideal é porque você tem muita confiança e um vínculo muito profundo com o mestre. E se isso é verdade, opa, não abandone esse mestre. Dois, gerar conflitos dentro da sanga, a partir de uma postura maledicente, enfim, gerar cisão na sanga é quebra de Samaya Vajrayana. Terceiro, abandonar os ensinamentos do senhor Buda e quarto, abandonar a compaixão. O Kaluhimbo te estetiza um pouco qual é a essência desses Samayas do Vajrayana. Então, o Taranata está dizendo em geral, praticar as dez ações virtuosas e as dez não virtuosas e em particular não transgredir quaisquer dos preceitos ou votos que você assumir. Seja com um praticante laico, esses cinco que eu falei para vocês, não matar, não roubar, não omitir, não temar conduta sexual, não tomar entorpecentes com o propósito de se entorpecer. Ou votos de noviço, ou votos monásticos, ou votos do Bodhisattva, não abandonar nenhum ser do seu coração, ou os compromissos do Manta Secreto, como eu falei para vocês, não abandonar seu mestre, não gerar cisão na sanga, não abandonar o Dharma ou não abandonar a compaixão. A partir de uma postura de se abster, portanto, das ações virtuais, aí vem os outros tipos de ética que a gente já mencionou aí com uma ação mais ativa. A ética que reúne as qualidades virtuosas, então aí o que que é? Sem me limitar apenas a um tipo de ação virtuosa, treinarei constantemente em tudo que está incluído nas seis perfeições, que é o que a gente está estudando agora, ou seja, para além de praticar as dez ações virtuosas, praticar a generosidade, a ética, a paciência, a diligência, a meditação e a sabedoria. E a gente vai ver isso, nós estamos agora na parametra da ética, a gente vai ver todas essas parametras com calma. E a ética que beneficia todos os seres, medite, eu vou realizar o bem dos seres, dando a eles os diferentes tipos de felicidade e virtude. De agora em diante, vou estabelecer os seres na felicidade e no bem o quanto eu for capaz e seja possível. Cercear a conduta incorreta não é algo que possa ser adiado, é preciso refletir sobre isso, a gente vai usar isso tudo na nossa meditação de hoje. Assim que eu aprender que uma conduta é incorreta, devo interrompê-la e evitá-la. De dois futuros possíveis, apenas um ocorrerá, portanto, devo me aplicar o tanto quanto eu puder. Se eu não praticar agora, estarei implicitamente consentindo que me torne apenas um objeto das preces de outras pessoas. Vou me tornar alguém que as pessoas têm que rezar para não sofrer, para dar certo e daí por diante. Se um Bodhisattva não age para o benefício dos outros, isso é o maior de todas as faltas. A gente tem que ter isso muito claro. Como praticantes do Dharma, o Budismo Mahayana, Vajrayana, o voto de Bodhisattva, a postura compassiva é fundamental. Se eu abandono a compaixão, essa é a maior falta que ele está dizendo. Por isso, preciso cultivar a ética de alcançar o benefício dos outros. Devo amadurecer a minha própria mente para então ajudar os outros e preciso praticar as ações virtuosas. Não basta me livrar... E aí a gente chega naquilo que eu li no início dos ensinamentos de hoje. Não basta me livrar das minhas falhas, mas como base inicial, isso é importante para a ética que cerceia a conduta incorreta. Sem essa base, as outras duas, que é a ética das qualidades virtuosas e a ética que beneficia todos os seres, não produzirão o resultado adequado. Tudo bem, gente? Então a gente tem bastante insumo para fazer a nossa meditação de hoje. Quando a gente fala, portanto, na paramita da ética, eu preciso cultivar o máximo possível a aspiração de abandonar a prática das ações não virtuosas, e a gente viu cada uma delas o que são. praticar as ações virtuosas, que inclui as dez ações virtuosas e as seis paramitas, e beneficiar todos os seres, ou seja, não abandonar a compaixão do meu coração. Tá bom? Vamos fazer a nossa meditação de hoje, então? Eu vou conduzir com vocês. Quer que eu coloque ela aqui na tela? Eu queria, Lívia Sepon, por gentileza. Claro. Agradecer, viu, Lama? Obrigado pela resposta. Imagina, Bruno. Então vamos lá. Se vocês quiserem ficar muito tempo sentado, se ajeita, a postura do corpo, pego uma postura confortável para vocês, se quiser esticar a perna, estica a perna. Vamos dar uma pausa de tanto discurso e vamos agora acalmar um pouco a mente para entrar numa prática contemplativa a partir da nossa meditação. Então a gente vai fazer de início a tomada de refúgio, a geração do despertáculo do dita. No Buda, no Dharma e na sublime assembleia, tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade e das demais paramitas, posso o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. no Buda, no Dharma e na sublime assembleia, tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade e das demais paramitas, posso o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. do Dharma, usufruir da glória do Dharma, realizar completamente as qualidades dos caminhos e das terras e atingir rapidamente o estado de Dory Chan. Em seguida, a gente faz oração de sete anos. Ao nobre Tirenzi e a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas dez direções e nos três tempos, com completa sinceridade renda homenagem. Apresenta oferendas materiais e imaginadas de flores, incensos, lamparinas, perfumes, manjares, música, etc. E roga a nobre assembleia que as aceite. Desde os tempos sem princípio até agora, cometi os dez atos não virtuosos e os cinco atos hediondos de consequência imediata. Confesso todos os atos nocivos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras. Regozijo e me converto acumulado nos três tempos por xiravacas, pratyekabudas, bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gireis a roda do Dharma, dos veículos comuns, Rinayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto o samsara não se esvaziar, suplico-vos que não nos retireis para o Nirvana e por compaixão rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano de sofrimento. Todos os méritos que acumuleis sendo causas de despertar, posso a glória de um guia dos seres ser obtida sem demora. a partir de agora, então, além dos budas e bodhisattvas, lamas e dãs, dakines, protetores do Dharma, Dharma, Sanga, todos que estão no alto, à minha frente, eu visualizo o lama raiz cercado de todos os lamas da linhagem. E com eles, ao alto, à minha frente, eu faço a seguinte oração. Budas e bodhisattvas do universo e o lama perfeito, meu bom e verdadeiramente virtuoso mestre, por favor, vejam-me e abençoe-me. Por favor, pacifique minhas faltas completamente. Por favor, despertem a genuína compreensão dentro de mim. Por favor, dissipem todos os obstáculos à prática do caminho em Mahayana. E aí, então, a gente visualiza oferendas. Faço oferendas exteriores de água de beber, água de lavar, flores, incensos, luzes, perfumes, manjares e música e rogo a nobre assembleia que é vicente. Então, a partir desse momento, eu visualizo o lama raiz e os lamas da linhagem entrando no alto, pelo alto da minha cabeça e descendo até a altura do coração, sentando num receptáculo luminoso. O lama raiz e todos os lamas da linhagem. E os budas, bodhisattvas, todos os mestres, protetores e dança, eles se dissolvam na vacuidade. Restando, então, na altura do meu coração, o lama raiz luminoso e os lamas da linhagem. Contendo o lama raiz, na altura do meu coração, a gente vai fazer a meditação refletindo sobre a parântia da ética. Então, para que eu possa assentar uma ética alinhada com os ensinamentos do Sr. Buda? Não sobre a perspectiva simplesmente do cumprimento de regras, mas com o propósito de transformar o meu modo de ser e criar condições mais favoráveis para a minha prática? eu devo lembrar ao longo da minha semana, ao longo do dia de hoje, ao longo da minha vida, de me abster de praticar as dez ações ao virtuólogos, que eu posso evitar de matar outros seres, seja por ódio, por desejo. eu vou adotar uma postura correta, evitar roubar, evitar ser desonesto nas pequenas coisas, nas grandes coisas, e evitar uma conduta sexual que me aprisione numa lógica simplesmente de satisfação, de prazer, que ignore a cumplicidade, o respeito, o carinho, evitar uma conduta insensível e fundamentalmente alienada em relação à minha conduta sexual. O desejo é causa de renascimento como humano. Portanto, se eu quero transcender o samsara, eu preciso estabelecer uma relação de autonomia em relação ao desejo e não aprisionar dos meus instintos. simplesmente responder aos meus instintos, satisfazer prazeres, não postura livre. Liberdade há quando há escolha, discernimento, lucidez, que a minha conduta sexual possa ser baseada nesses princípios. eu vou evitar mentir, usar um discurso divisível, evitar palavras agressivas, evitar conversa afiada, conversa inútil. com a mente, evitar a cobiça, jamais desejar o mal dos outros, evitar visões erradas. sim, eu vou me engajar numa postura de salvar vidas, praticar generosidade, honestidade e cultivar uma boa conduta sexual. Dizer sempre a verdade, usar palavras amenas, um discurso conciliador e usar palavras com pertinência. e assumir uma postura de contentamento, de compaixão e de lucidez em relação à lógica de causalidade da existência no samsara. Portanto, eu vou praticar as dez ações virtuosas e lembrar da prática da generosidade, da ética, da paciência, da diligência, da meditação, da sabedoria como as seis paralitas. e fundar a minha ação no mundo numa postura compassiva para o benefício de todos os seres alcançar o estádio de Buda com esse propósito. Repita tudo isso mentalmente. Tire o melhor proveito da sua preciosa existência humana. No meio da sua ação no mundo faltando nessa ética. passar o particularly basicamente. B skoja e dar o Todos o language entendendo o 당신 s Obrigado. Para concluir essa prática, a gente vai fazer a dedicatória do texto do Dr. Chantuma. Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, posso eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, Pela graça da infalível aspiração da Sanga, posso essa súplica de dedicatória realizar-se tal Kumalai. Obrigado, gente. Boa semana para vocês. Assim como a gente fez a semana passada, com a prática da parametra da generosidade, façam essa meditação ao longo dessa semana. Vamos fazer desse ensinamento algo experiencial, algo vivido. Então, pratiquem agora essa semana a meditação sobre a parametra da ética, tá bom? Boa semana para vocês, se cuidem. Obrigada, obrigada, Lama. Até semana que vem.